Vamos ouvir ele, que é um dos homens mais ricos de Pernambuco, né? Dono da Ronda Graf e da Yamaha Graf, me manda só 10 reais. João Anderleite. Fala, tio Chico, João Anderleite de Recife, meu amigo. Muita chuva aqui, viu? Fiquei lado, vou dormir no escritório hoje. Vai chegar aqui. Recife tá se acabando d'água também, viu? Chico, a gente roda, roda, roda a mesma pergunta, a mesma comparação. G, 310 ou versus? É o seguinte, meu amigo, tô tentando aí trocar de moto, sei que tá caro, mas realmente tá muito difícil pra mim ficar andando de crossa em rodovia. É, perigoso. E é o seguinte, viu? BMW tá na frente, no sentido financeiro. O financiamento da BMW no final dá 5 mil reais a menos que o da Kawasaki, tá certo? Outra coisa, com as 3 revisões você aí tem muita tendência a ficar na BMW e a BMW aqui de Recife tem pronta entrega, viu? Tá chegando moto. Já a Kawasaki é sem previsão. Então, nessa guerra aí a BMW tá se dando bem, hein? Um abraço, tio Chico. Felicidades aí. Um beijo, seu lindo. Tem mais. Mas você acha, tio Chico, que nesse segundo semestre de 2022, com a chegada das ondas, com a previsão da chegada dela, né? O mercado vai dar uma aquecidazinha dessas motos 300 cilindradas premium ou não vai mudar nada, vai ficar tudo caro e tudo igual? Um abraço. João, um beijo pra você. Seguinte, você tá falando de 3 motos. Vamos voltar pra aquela... A gente já fez um vídeo falando sobre... Eu já fiz, eu sei que você assistiu, mas vamos repetir aqui. Qual o melhor custo-benefício? A VSX300 ou a BMW G310GS? E agora você tá colocando se vale a pena aguardar a chegada das ondas. No caso, a T2, né? T2 e tem a... Z... R310 ou 310R, enfim. É aquela... Tem uma naked, tem uma crossover. Eu não vou chamar de trailer, mas é mais uma crossover. E uma, tipo, uma diável, né? Que é uma custom, né? Eu não sei se eles vão trazer esses três modelos pra cá. Vamos torcer, mas eu acho que pelo menos eles devem trazer a crossover, ou vamos chamar de trail, que eu ainda não defini se ali é uma crossover ou uma trail, não ficou muito claro pra mim. Ou a R. Eu acho que eles vão trazer os três modelos. Mas vamos lá. Eu já tinha falado que entre a Kawasaki VS e a G310GS, pra uso urbano, é muito melhor a G310GS. Além do mais, com essas vantagens que a BMW tá entregando, de você ter o suporte BMW. E, gente, eu não tô falando isso porque eu sou patrocinado BMW. Não é isso. Não tô falando por isso. Eu tô tendo uma visão fria. Tô tendo uma análise fria aqui, porque eu gosto da Kawasaki. E aí eu quero deixar claro. Na minha opinião, a Versys é muito superior, de longe, superior em todos os aspectos, a BMW G310GS. Ok? Em todos os aspectos, na minha opinião, a Versys é superior. Todos os aspectos técnicos de motocicleta, em relação à cavalaria, torque, acabamento. Acabamento, eu não digo nem tanto, porque é muito parecido. Tá muito bem feita a moto da BMW. Mas vamos botar acabamento também. Eu adoro a Versys, tá? Mas a Versys, ela é uma moto limitada, na minha opinião, à rodovia. Quando você vai pro meio urbano, ela se torna uma moto desconfortável. Ela esquenta demais. E, principalmente, ela consome o mesmo que a minha Vestron. Gente, a minha Vestron pesa mais de 200 kg. Ela toda carregada. A minha tem ferro pra passear, porque tem protetor de motor, afastador de alforje, baú, traseiro. Mais de 200 kg. A minha carregada toda, deve ter uns 250 kg fácil. Tá? E aí você vai pra uma Versys e ela consome os mesmos 23 km por litro na cidade que a minha Vestron toda carregada. O que é um absurdo. Então, a gente imagina que no uso urbano, que eu tenho certeza que você, João, vai usar 90% mais no uso urbano e você usa esses 10% aí pra você fazer esses deslocamentos, a Versys não vai te atender no custo-benefício. Fora que as manutenções, quando você colocar na ponta do lápis, as manutenções da Kawasaki, elas vão ficar mais caras do que da BMW. Por quê? Eu sei que você fez o cálculo, você trabalha com isso, né? Você trabalha com o cálculo, com tudo isso. E eu só tô replicando pra o público que tá assistindo. Mas já já vou te responder em relação às outras dúvidas. Mas é só pra gente fazer esse apanhadão aí pra recapitular o conceito pro público que tá assistindo. Então, pra o uso do João Vanderlei, que é majoritariamente urbano, e ele faz alguns trajetos que são significativos, mas não em sua maioria rodoviários, a Versys, ela não atende a longo prazo, porque o custo de manutenção não vai valer a pena. Aí, quando você vai pra BMW, ela tá entregando três anos de garantia com três revisões grátis. Olha só. Três anos de garantia, três revisões gratuitas. Ou seja, nesses três anos, se você fizer rodar aí 10 mil quilômetros por ano, você não vai pagar nada. Nada. Tá? Nada. Além de que a BMW, ela dá o suporte do pós-venda, se a moto tiver qualquer tipo de pane, qualquer pane, pane seca, pane elétrica, furou pneu, você liga pro sistema da BMW, ela vai lá e pega a moto e leva pra concessionária. Ela vai dar o reboque na tua moto. Vai vir um guincho, vai pegar a tua moto. É o sistema de... É o serviço de pós-venda da BMW. E essas coisas funcionam, tá? Porque eu já usei de outra marca, Premium também. E aí, é marca Premium. A Kawasaki, ela não é Premium. Ela não oferece isso. Tá? Ela tem um excelente acabamento, a moto é excelente, já deixei claro, mas ela não oferece isso. Então, Vanderlei, eu acho que é G310GS. Eu já fiz... Vou repetir esse case, porque eu tenho que repetir. Já fiz uma viagem com um amigo meu, eu de Veistron, fazendo uma média de 100 km por hora, e ele comigo acompanhando, garupa, com garupa, bagagem, ele e a esposa dele. Eles não são pesados. Mas, cara, ele me acompanhou. A gente dava picos de 120 km por hora, ele lá me acompanhando. E tranquilamente, qual é o ponto negativo da G310GS? Tanque de 11 litros, é um absurdo. É um tanque muito pequeno, mas o consumo dela é 30 km pra cima, se você for uma tocada boa. Então, ela acaba tendo uma autonomia aí razoável. Então, 30 km por litro, ela tem um tanque de 11 litros, ela vai dar aí uma autonomia razoável, pra você fazer algumas... uma distância curta, né? E ainda mais a distância que você faz diariamente com o uso misto urbano. Então, ela vai te entregar muito mais vantagem. Qual o ponto negativo da BMW? E lembrando, o João Vanderlei é do Nordeste, é de Pernambuco, Recife, e a gente aqui não tem problema com a BMW. Todo mundo pode ter BMW aqui, não dá BO, não tem esse risco absurdo que tem no Sudeste, né? E o seguro aqui acaba sendo um pouco mais em conta do que no Sudeste. Então, tem que ter seguro a moto, entendeu, João? Principalmente pelos preços das peças BMW. Se você deixar a moto tombar, quebrar uma coisa, às vezes é até PT, cara. Então, tem que ter seguro. Isso aí não tem conversa. É indiscutível. Tem que fazer a cotação de seguro dessa BMW. Agora, chegando ao ponto que você adicionou das ONTs, vindo pra cá, qual é o meu ponto em relação à JTZ? A JTZ não vale a pena. Eu não tenho nenhuma... Eu não sinto credibilidade nos preços praticados da JTZ. Eu não estou falando em relação à qualidade dos produtos. Todos os produtos vendidos pela JTZ são de ótima qualidade. Então, eu preciso que vocês separem uma coisa da outra. Hauju é ótima qualidade, Kinko é ótima qualidade, Zontes é ótima qualidade. Não são motos ruins. Mas qual é o problema? A JTZ é uma empresa que tem os preços fora da caixa. Eles vivem fora da realidade. Eles são desconectados com a realidade brasileira. Então, eles trouxeram uma NK150, que é uma Trail, que deveria ser uma Trail competitiva. Está sendo vendida a preço de brosta. Está sendo vendida a preço de crossa. Quem é que vai comprar uma moto que não tem o mesmo nome, a mesma força de marca e a tradição brasileira. Ele é muito conservador nisso, que uma brosta e uma crossa. Aí os caras querem vender pelo mesmo preço. Eles são desconectados. Eles são completamente desconectados. Então, se você vê que eles trouxeram a Master Ride, que é a Chopper Road 150, mais bem luxuosa, acabada e tal, está o preço de uma... Está mais caro que uma CG, pô. Os caras são desconectados. Ah, mas a moto tem um melhor acabamento. Soda-se. Dane-se. Não importa. Tem que ser mais competitiva para poder vender mais. Sendo que a JTZ não tem tantos pontos de venda, não tem assistência técnica autorizada no Brasil todo. Que isso, pô. Quer competir com Honda e Yamaha de igual para igual, cobrando preço na cara dura. Então, a JTZ é muito cara de pau para cobrar esses preços. Então, cara, vendo as práticas no decorrer desses últimos três, quatro anos, principalmente de 2020 para cá, que tem piorado. De 2019, tá? De 2019 para cá tem piorado muito. Os preços da JTZ têm cada vez mais ficado fora da realidade. E aí, não adianta a JTZ falar de dólar, porque eles têm lá a montadora em Manaus. Então, essa conversa aí de imposto, de dólar, é o baralho, entendeu? Eles têm isenção de imposto, têm isenção de IPI, eles têm facilidades. Eles podiam trazer motos mais competitivas. Não trazem porque não querem, eles não colocam preço competitivo porque eles não querem perder a margem de lucro que eles têm, porque eles não têm lastro. Então, eles usam essa margem de lucro para poder girar, trazer mais moto para cá. É isso que eu enxergo. É política deles, é a política de mercado deles, que é uma política que eles botam lá e colou, colou, quem comprar, comprou, é isso aí. E sem ter uma rede de assistência autorizada grande aqui no Brasil para poder, pelo menos, justificar. Pô, você está comprando a moto, mas a gente tem uma rede autorizada aí que vai poder lhe garantir, blá, blá, blá. Nem aí em Recife tem, cara. Entendeu? Não tem JTZ, não tem Raul Ju aí em Recife. E aí? Você vai ter que ir para Maceió. Então, como é que você está pensando em Zontes? Entendeu, meu querido João Vanderlei? Não tem, cara. Já teve, eles vazaram. Entendeu? Então, não acredito que a Zontes venha para cá através da JTZ e as motos elas tenham aí um valor interessante. E mesmo que chegue num valor inferior a uma G310GS da BMW, não vai ter o mesmo pós-venda premium de uma G310GS que oferece guincho ilimitado aí. Um guincho para onde você tem? Ilimitado, não sei se é ilimitado, mas um guincho onde você tiver, né? E aí vai, pega a tua moto e leva. A JTZ vai oferecer isso? A Zontes daqui do Brasil através da JTZ vai oferecer isso? Não vai. Te garanto que não vai. Então, provavelmente essas motos elas vão chegar num preço absurdo com pouca assistência técnica e vai flopar. Então, no seu caso, João, em específico, eu acho que a G310GS é mais interessante para você que vai ter uso misto aí urbano e rodoviário para ter economia. você vai ter 3 anos de garantia com 3 anos de manutenção da revisão, né? 3 anos de revisão grátis e a única coisa que você tem que ver ou colocar na ponta do lápis é o seguro, o valor do seguro. Tá bom? Um beijo, meu irmão. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado.